A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, como é que vocês? Fala, é o Cicê Eduardo E hoje eu dou a mais uma videoaula Ok? Bom, na videoaula de hoje Nós vamos iniciar o Pinyan Godan Ok? O Pinyan Godan Ele é um Katah dos Pinyans Ele é o número 5 Ele é o mais avançado dos 3 Pinyans Ok? Ele é o último Pinyan que nós aprendemos É... Ele é um pouco complicado Você vai dividir ele Da mesma forma que nós estamos trabalhando Pinyan Godan Pinyan também Sandan A gente se vai dividir dessa forma que nós estamos trabalhando Ok? Vou trabalhar bem devagar Porque são movimentos técnicas um pouco avançadas difíceis de fazer porque eu vou cantar até um pouco parado, né? Só que ele movimenta muito o quê? São técnicas difíceis de ser executadas porque mas a gente fazendo devagarzinho, né? por partes fica molesto Certo? Então, bora lá A gente vai iniciar com a primeira parte Tá? A primeira parte é um pouco já meio complicada tá bom? A maior parte A maior parte A maior parte A maior parte da parte da parte A maior parte da 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 parte que ele tem que ele tem de transferência de golpes Ok? É A mão que você dá o soco ela tem que puxar lá pra equiter Ok? Socorro equiter E essa mão tem que chegar junto desse movimento Ok? De novo EIT NI SA EIT NI SA Não pode ser assim tá? Ou assim não Ó Olha a distância aqui Olha a distância Olha a distância que é ó EIT NI SA Olha a distância Um palmo mais ou menos Ok? EIT NI SA SI SI Entendeu pessoal? Bom Essa é a primeira parte do nosso catapo Tá? Treine bastante Tá bom? Daqui pra frente tem partes mais difíceis Por isso você separou ele mais em pedaço Ok? Por isso você fez ele vários timons Tá? Não vai ser apenas três timons Vai ter mais por que? Por que? Por exemplo os outros catapo eram técnicas que vocês já tinham treinado então podia se parar em menos que é mais difícil na coreografia agora aqui é diferente tem muitas técnicas por exemplo essa é a primeira não é fácil por que? mexer o corpo inteiro ordenar os movimentos e parar tudo junto certo? então por isso que você separou em algumas partes a mais alguns kimons né? a mais quando você treina né? em kimons dividindo o catapo né? tá legal quando a gente treina o kimons trabalhando apenas uma técnica fica ainda melhor por que? quanto mais kimons né? com a menor quantidade técnica o melhor você vai ter em cima e lá atrás aquele kimons melhor você ser no seu ganho certo? por que? você vai praticar, 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 praticar só aquele movimento já quando você consensei né? trabalhar em um ano kimons já vem nas 1 catapo ok? de cada mês a gente colocando 3 técnicas o máximo 4 técnicas por mês não passava disso era 3 ou 4 e no final do ano chegarmos na parte final do catapo ok? então pessoal essa é a nossa primeira né? nosso primeiro kimons do catapo espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham tá? daqui a gente vai começar a ligar as outras partes que também são partes complicadas partes paradas que fazem muitos movimentos difíceis ok? então pra gente jogar um monte de movimento vai ficar difícil pra você entender certo? então muito bom por hoje procurar né? curtir compartilhar os nossos vídeos é mandar né? uma foto pra você um vídeo pra gente ter aqui feedback explicar certinho como faz né? onde estão os erros pra você evoluir ainda mais ok? muito obrigado ao lado de hoje vem os boosts do 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 alto pessoal treinem bastante e até a próxima aula